Oi, eu sou a Beatriz, estou aqui no Doc Criança e eu estou aqui com o João Pedro. João, o que você mais gosta de fazer? Você gosta de jogar videogame, de brincar? Brincar. De videogame, jogar um jogo, ficar no computador? Ficar no computador. O que você fica fazendo no computador? Jogando. Você já viaja de avião? Já. Oi, meu nome é Lívia e estou aqui para entrevistar a Giovana. Giovana, qual é a sua cor preferida? Lilás e roxo. Que comida assim você mais gosta? Hambúrguer. Assim, que lugares você gosta mais de frequentar? Shopping. Que lugares você gosta de viajar? Para Fortaleza. Assim, se você fosse escolher, o que você escolheria? Esse curso ou você ia ao shopping? Ah, ia para o shopping. Oi, eu sou o Daniel e estou aqui com o Diego e vou falar sobre a independência do Brasil, que faltam três dias para chegar. O que você mais gosta de fazer na independência do Brasil? Eu venho aqui para Brasília, na Esplanada. Você gosta de ver os aviões passando? Gosto. Oi, meu nome é Diego Vinícius Barbosa. Agora eu vou entrevistar o Daniel. Daniel, qual é a sua melhor... Quando você quer crescer, o que você vai querer ser? Eu ainda não sei. Vai querer ser cinemático, essas coisas? Eu acho que eu vou ficar nessa profissão mesmo, de mexer com o computador. Você vai ser professor de informática? Professor não. Só trabalhar na informática. É. Oi, eu sou Giovanna e estou aqui com a Lívia e vou fazer umas perguntas para ela. Lívia, quantos anos você tem? Tenho 11. O que você mais gosta de fazer, assim? Tipo, você gosta de brincar, de estudar? Para mim, eu gosto mais de brincar. Eu também. Óculos grande ou pequeno? Já fui para Paraíba, para Salvador, para Maceió, para vários lugares do Nordeste. Obrigada. Eu sou a Fernanda, eu estou aqui na Biblioteca Nacional, no curso Doc Criança, e acabei de entrevistar a Marcela. Tchau. Qual cor você prefere? Eu fico entre roxo e branco. Boas cores. Mas o que você mais gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de mexer no computador, jogar videogame, fazer natação e andar de bicicleta com meu pai. Então, a entrevista acabou por aqui. Meu nome é Diego Vinícius Barbosa Alves e estou aqui na Biblioteca Nacional de 4 de setembro de 2010. Tchau. 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 Tchau.